Uma das mais movimentadas durante o verão, por conta do balneário do Geladinho, a estrada até tem uma parte pavimentada. Mas ainda falta muita coisa. Durante nosso passeio, avistamos cenas de lazer e descontração, como banhos em igarapés. Mas também vemos situações preocupantes, como esta, onde uma criança inocente e sem noção do perigo de contrair doenças brinca na poça de lama, no meio da estrada, já sem pavimentação. Mais à frente, nos deparamos com algo que também não tinha como passar por despercebido. Lembram da ponte de madeira, cujo já foi tema de algumas denúncias aqui por apresentar riscos à população? É esta, que no último sábado passava por reparos. Cansados de esperar e sem respostas por parte do poder público, a comunidade decidiu fazer reparos na ponte por conta própria. Ao todo, cerca de 30 homens deixaram seus afazeres para se dedicar à ponte. Um trabalho que deveria ser feito pelo poder público, mas que infelizmente não aconteceu. É verdade, essa ponte é uma anseio da comunidade. Há dias que a gente vem lutando por essa ponte, tem já três anos que o ônibus escolar não passa mais aqui, e mudou a rota por causa dessa ponte. Há 45 dias atrás, nós tivemos uma reunião com o prefeito, ele nos garantiu que a ponte seria reformada. Que teve uma empresa que ganhou a licitação e ia reformar a ponte, e que logo construiria uma ponte permanente, uma ponte de concreto. Mas até agora a empresa que ganhou a licitação não veio aqui, e a gente se sente na obrigação de pegar e fazer. A atitude dos homens em fazer reparos na ponte por conta própria ocorre devido ao grande número de acidentes no local. A gente esperou muito pelo poder público, e aí nunca apareceu. E todo dia está caindo carro aqui, moto, e graças a Deus que não morreu ainda ninguém. A semana passada eu caí três vezes aí, danifiquei meu carro. E foi por não aguentar mais viver nessa situação que a comunidade aproveitou este veículo de comunicação para desabafar. Cansados de esperar pelo poder público, eles mesmos decidiram consertar a ponte por conta própria. Mas isso está longe de ser o ideal. Vivemos em uma região que chove com frequência. Por conta disso, eles estão cientes. Apesar do grande esforço, esse é um trabalho onde o benefício terá um prazo de validade. O sonho de todos aqui é um dia passar pelo local também no período da noite, e sem medo de cair no igarapé. Eles sonham com uma ponte de concreto. Mas se for para fazer de madeira, nós não queremos. Os moradores estão de acordo que não queremos de madeira. Se for para arrumar, a gente arruma igual nós estamos arrumando hoje. Não é, pessoal? De madeira, nós não queremos de madeira. Então, nós queremos construída a ponte, que construída pode não ser para sempre não, mas dura muito. E por não ter condições de passar ao outro lado da ponte, é exatamente aqui, que termina nosso passeio pela estrada do Geladinho, na ponte de madeira, localizada a aproximadamente 10 quilômetros do centro de São Félix. Então, vamos lá.